Música O que disse de uma bela ilha, de um pedaço pedra do sal Com tesouros escondidos em um farol Um pedaço de uma maravilha líquida, se leva aqui no pé de um sol Fazendo deus casamento o sal, vocês viram se nascer de amor Pedra do mar eu sou, pedra do mar eu sou Pedra do mar eu sou, pedra do mar eu sou, pedra do mar eu sou Vocês viram se nascer, ouvi-te sentir uma bela ilha, não parla aí você quer me abraçar Contornando e feijando até o mar Um dia eu fui naquela bela ilha em rique, mais bonito que no postal Todo mundo todo dia tem pedra do sal O mundo da raiva tem pedra do sal Sem palante a pedra do sal Todo mundo todo dia tem pedra do sal Mas tem que dizer Pera do mar eu sou 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.